Um lugar que a gente não ia saber que tinha. Estou me divertindo pra caramba. É uma televisãozinha aqui ó. Essa aqui é a diretora. Não precisa nem falar muito dela. E os soldados em cada andar tem um. É esse camarada aqui que a gente tem que finalizar também. Eles tem câmera em tudo quanto é lugar né. Aqui não dá pra ir nem dá pra interagir. Tá bom, já fui onde podia. Ué, estou preso aqui? Tá bom, entendi. Tinha que ter esperado ela falar. A gente destruiu um monte desses bichos aqui. Tá, isso daí você já falou, beleza. O que é isso aqui? Ah, o que mais? Espaço Aeronáutica. Bla, bla, bla até agora. Tá, só conversa afiada. O que é isso? Sei lá, parece um projeto de foguete. Pesquisa e desenvolvimento. Ah, esse aqui é o Rojo. Esse é o cara do laboratório. Tem que gravar, o chefe mandou. Olha, esse aqui a gente já bateu também. Armadura. Pô, bem que a gente podia pegar algumas dessas né. Ah, é o prepotente. Armaduras e armas, mas a gente não interage com nenhuma. Planhecer a energia, eu tô sabendo. Manutenção. Via expressa entre as plataformas né. Acho que essa obra tá demorando muito. Bom, tamo seguindo. Ainda tamo no andar. É, 60. Entendi. É, melhor que façam isso mesmo né. Olha o trem. Que louco. Tem que esperar o filminho pra poder abrir a porta. Quer ver? Se eu for agora, acho que ainda não vai estar liberado não. Não falei? É tipo o vídeo comercial da empresa né. É, Mako é essa fonte principal que eles extraem da terra. Que dá poder para os soldiers inclusive. Ah, que legal a maquete. É, menos um que vocês destruíram né. E vocês estão acabando com o meio ambiente. Tá, entendi. Tá, entendi. Eu não gosto muito com o Barret não. É, vamos lá. Vamos dar uma olhada por aí. Deixa eu ver se por aqui não tem nada. Não, aqui é só a maquete mesmo. Não tem mais nada para olhar ali do lado. Não tem mais nada para olhar. Atualizou. Então vamos lá. Progresso e tecnologia. Andar 61. Ah, aqui é só um caminho. Só dá para subir mesmo. Eu posso ir tanto para um quanto para o outro. Calma aí, vamos ver se eu posso ir por aqui. É, aqui eu não posso. Tem que ser aqui mesmo. Parece uma arena. E está com cara de trap isso aqui. Tá não. Fomos rastreados. É holograma. Ou será que não? Não é não. Eles estão flutuando mesmo. Que massa. Agora sim, vai falar a história dos antigos. É descendente dos antigos. Caraca, o tamanho da árvore. Ah, então as matérias são extraídas do tal do Marco. E o Iriti. A Shiva tem um dragão também. Interessante, hein? A história do planeta. O Iriti está se amarrando na história. Caraca, vão montar uma cidade. E vão construir mais cidades então, para extrair mais desse tal do Marco. Um ponto abençoado do universo. Caraca, que massa. A cidade do futuro. É isso que vai acontecer se deixar o Elon Musk comandar. Shinra Electric Power Company. Empresa de energia elétrica. Ué, é um super homem. E não, aquele camarada lá. Mas ele não tinha morrido? Ele é amigo do Sephiroth. Ele está mostrando o que deve acontecer. Ah, outro meteoro vai cair e destruir tudo. Ele está tendo uma visão do futuro. Ih, olha o cara ali. Ele mata o Albert e a Tifa. É porque ele quer entrar na pancada com o Cloud. Finaliza esse vagabundo logo, Cloud.